E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje a gente vai comentar, dar umas dicasinhas interessantes para você que vai mestrar o seu RPG, certo? Inicialmente, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar com os seus jogadores. É uma coisa até boba, mas muitas vezes a gente começa a criar uma história, planejar uma aventura, uma sessão de jogo, mas a gente não sabe o que é que os nossos jogadores na realidade querem jogar, ou desejam jogar, ou que eles gostam de jogar. Então é interessante, antes de você planejar qualquer coisa de aventura e tudo, conversa com os jogadores, pergunta o que vocês acham legal, o que vocês gostam de ver de filme, de desenho, de leitura, de anime, para que você monte uma campanha, uma sessão de jogo, um one shot adequado e também use o sistema que seja mais adequado àquele grupo de jogo. Quanto ao sistema, é uma outra dica. Temos alguns sistemas de jogo que são muito famosos, que são muito populares e tudo mais, mas só que esses sistemas de jogo não são exatamente adequados para todas as situações. Há alguns sistemas de jogo que a gente já falou aqui no canal, como GURPS, que são sistemas de jogos genéricos, que você pode abarcar várias situações nele, mas ainda assim, de acordo com o estilo de jogo do grupo, e também, obviamente, o acesso ao material que vocês vão ter, não se torna o mais adequado. Você tem que pensar em, basicamente, três situações para escolher o seu sistema de jogo que você vai utilizar. Primeiro, acesso, se ele é acessível, se você vai ter dinheiro para adquirir o material, livros, superamentos, ou qualquer, dados, ou qualquer outro acessório que vocês queiram. O segundo ponto é, se ele é fácil de ser encontrado, não adianta nada você criar um sistema muito interessante, muito bacana, e você não encontrar ele em canto nenhum. Isso aí, você não vai conseguir jogar, provavelmente, seus colegas também não vão conseguir adquirir material. E o último ponto é a facilidade de compreensão que o texto desse sistema vai gerar nos seus jogadores. Os jogadores vão conseguir compreender o que está escrito nos livros de regras, as regras daquele sistema. Tem alguns jogos que são muito, muito bons, só que eles são mal escritos, ou as regras são muito complexas. Isso normalmente acontecia com jogos mais antigos, que era difícil de compreender. Muitas vezes você jogava fora da proposta do jogo, porque ele era incompreensível, basicamente. Então, você tem que ver esses três pontos, né? E outro ponto que eu boto de fora, que é o fundamental, o básico, é a adequação ao que você quer jogar. Vou dar um exemplo. O D&D é um sistema de jogo medieval, fantasia medieval. Ele é muito bom, excelente, para o que ele se propõe. Uma fantasia, magias, com criaturas fantásticas, com aventuras, certo? Um jogo, basicamente, onde os personagens são heróis. Em alguns casos, super-heróis. Mas, quando você transporta esse sistema para uma outra proposta, como, por exemplo, um jogo mais político, de intriga, disputa por território, disputa por poder, o D&D não vai ter ferramentas o suficiente para abarcar esse estilo de jogo. Então, ele vai ser deficitário em entregar a diversão necessária, ou entregar ferramentas necessárias para o mestre e os jogadores jogarem nesse estilo de jogo. Para isso, há um jogo muito bom, que é o Guerra dos Tronos RPG, que ele é bem focado nisso. Há outros estilos de jogos, por exemplo, de horror, terror, enfim, que o D&D até toca, tenta tocar isso, mas ele não tem sistema bom o suficiente, ou completo o suficiente, para que chegue a esses estilos de jogo também. Para isso, tem o Vampira Máscara, o Mundo das Tevas, o Call of Cthulhu, o Rastro de Cthulhu e vários outros sistemas de jogo. Então, vocês têm que observar a adequação do sistema à proposta de jogo que você escolheu junto com seus colegas, que era a primeira conversa, certo? Um outro ponto que é interessante é o seguinte, nós estamos atualmente em uma situação, estamos gravando 2020 esse vídeo, final de abril de 2020, e estamos num momento de isolamento social, em razão de uma pandemia, uma doença chamada Covid-19, e que nós, inclusive, fizemos uns vídeos falando como utilizar essas situações dentro do jogo. Muito bem. Nós falamos agora nesse vídeo da conversa, e falamos a respeito da adequação do sistema. Então, vamos adequar também a temática, e ter também a situação de ter sensibilidade com o momento de vida social que os jogadores estão vivendo, certo? Em um momento de isolamento social, em que as pessoas estão preocupadas com a sua saúde, tanto saúde física quanto a saúde financeira, e com problemas relacionados à questão do isolamento em si, não seria tão adequado você mestrar um jogo de terror, terror psicológico, ou coisas do tipo, porque despertaria coisas nos jogadores, mas mais angústias nos jogadores. Então, seria interessante, obviamente, isso aqui não é um mandatório, não é dizendo, ah, você não pode fazer isso. Pode. Se você ver que seus jogadores estão tranquilos, estão maduros o suficiente, não tem problema. Mas, assim, o mestre tem que ter essa sensibilidade. Eventualmente, os jogadores não estão, não são maduros para determinados temas, ou não estão em condições psicológicas, ou de espírito mesmo, para jogar determinados jogos, determinados temas. Então, o mestre tem que ter essa sensibilidade. Por exemplo, nessa situação agora, o que eu mestraria, se fosse começar uma campanha nova agora, seria um jogo mais leve, mais aventura, mais humor, enfim, seria menos pesado, carregado no horror, terror, coisa que gerasse preocupações ou gatilhos nos jogadores. então, mesmo puxando aquela coisa hoje, conversaria com os jogadores, para saber o que é que eles querem, para entender como é que está a situação deles, entender qual jogo se adequa mais ao gosto deles, tipo de jogo, vai adequar ao gosto deles. escolheria um sistema que encaixasse nisso, que fosse acessível, fácil e barato também, para que o pessoal fosse jogar, e escolheria, montaria uma aventura mais leve, mais tranquila, para que o pessoal fosse mais divertido. Então, assim, são três dicasinhas rapidinhas, só para vocês pensarem aí, de repente, se não concordarem, se acharem alguma coisa que esteja fora, pode botar aqui nos comentários, a gente está aberto, para conversar a respeito disso, e não se esqueça, se você não é assinante do canal, assina o canal, toda semana temos vídeos novos aqui, e também, nos siga nas nossas redes sociais, que estão passando aqui abaixo. No final do vídeo, tem algumas indicações de outros vídeos, mais antigos, nossos, que você pode dar uma olhada, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, 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 tchau.